Tiago, Ayn, ele diz aqui, Tio Chico, quando que vira o preço da Dominar 400? Será que segura até junho? Ah, Tiago, isso aí só se eu apertar a barriguinha do seu Valdir com Y. No dia que eu tiver a oportunidade de encontrá-lo e falar assim, Seu Valdir, me dê essa barriguinha pra eu dar um apertão. E aí eu apertar a barriguinha dele e eu dizer, quando é que essa desgraça vai aumentar o preço? Nunca, né, Seu Valdir? Aí ele vai dizer, né? Porque eu não vou deixar de perguntar. Eu espero que nunca, que fique com os preços congelados, né? Igual na época lá do Sarney. Mas, ó, não faço ideia. Seu Valdir não fala comigo, apesar dele ter me mandado um dispositivo cabriocrático de espionagem, aqui, ó, ele me mandou um dispositivo que eu nunca usei na vida. Tá aqui descolando, mas eu nunca usei não, viu? Ele me mandou de presente um dispositivo de espionagem. Tá com o meu nome, inclusive, ó. Tá vendo? Olha, badeade, Chico Sepúlveda, rapaz. É moral, viu? Nunca fui convidado pra nada, mas ganhei um dispositivo de espionagem e explosivo. Na realidade, ainda não testei, né? Espero que não exploda. Mas é de espionagem. Alô, alô, Seu Valdir, Seu Valdir. Alô. Oi, Seu Valdir, um beijo. Tô aqui na live, hein? Deixa eu apertar a sua barriguinha. E aí, se ele deixar um dia eu apertar a barriguinha dele, aí eu vou fazer um monte de perguntas pra ele. Eu acho que é por isso que ele não deixa. Entendeu? Vou fazer um monte... Seu Valdir com Y, viu, gente? Seu Valdir com Y. Da badeade, o country manager. Daqui, da América do Sul. Da América. Não é nem da América do Sul. Da América. O caboclo é importante. Gente, vocês ficam pensando que Seu Valdir é pouca... Não, é um pote inteiro. Entendeu? Ele é um cabra que manda na zona toda. Só que ele não fala comigo, gente. Ele não fala. Ele me manda dispositivo de espionagem. E talvez explosivo. Mas ele não fala comigo. Não me manda mensagem. Não me dá um oi. Não me dá Feliz Natal. Feliz Ano Novo. O Bill tem o WhatsApp dele. Com a fotinha dele e tudo mais. Bill, eu estou com inveja de você. Eu estou com inveja de você, Bill. Bill ainda bota no vídeo dele. Aqui, a foto do... Billzinho, eu estou com inveja de você, viu? Você fala com o Seu Valdir Coimbson e eu que sou tão fã dele, né? Falo tanto. Seu Valdir Coimbson, o senhor está famoso por minha causa. Eu tenho certeza que as pessoas aí, quando se encontram... Quando se encontram com o senhor, agora aperta a barriguinha e vai assim... Seu Valdir Coimbson. Hã? Pessoal aí, os amigos do Seu Valdir, quando vocês encontrarem aí... Pessoal da Badiade. Toda vez que vocês encontrarem com ele, você faz assim... Seu Valdir Coimbson, aperta a barriguinha dele. Se você for demitido, a culpa não é minha. Mas tá bom. Não faço ideia se vai aumentar preço. Não tenho ideia mesmo. Por quê? Depende muito do Seu Valdir na brincadeira do stick e puxa. Por que é o stick e puxa, galera? Quanto mais concessionária vai crescendo e eles continuam lá da estrutura da Dafra, mais vai ficando inchado o troço. Por quê? Vai ter que aumentar a produção. Porque as motos já estão em fila. A Dominar 400 já está em fila. Então, quanto mais concessionária, maior a demanda. E aí, como é que eles vão fisicamente entregar essas motos para os caboclinhos? Então, por isso que eles têm que agora acelerar a entrega lá da fábrica. E esse ano é um processo que é complexo, né, gente? De você fazer a mudança da estrutura da Dafra para a própria estrutura. Gente, não é assim, ó. Pensa aí você, amiguinho, quando você muda de casa. Não é um processo encaixotar tudo e pensar na casa onde vai botar as coisas e desencaixotar e depois arrumar e depois fazer todo o processo de mudança real mesmo. Então, não é fácil, ainda mais quando se pensa numa indústria, numa fábrica, numa montadora com centenas de funcionários. Então, tudo isso é um processo muito delicado. Então, isso tudo vai acontecer agora. Está acontecendo nesse primeiro semestre. Seu Valdir com Y deve estar com os cabelos do Fufu arrupiado de tanta coisa para fazer. É bom, é para o trabalho, até porque ele ganha bônus para isso, né? Mas só que eu acho que ele está no stick e puxa para tentar manter o preço de R$25 mil e com a mesma produção lá na Dafra sem onerar muito, sem ter que aumentar os turnos, sem ter que contratar mais gente. Então, é o que eu falo aqui. Eu estou sendo muito empático com a Badiade, pedindo que vocês sejam empáticos também. Exatamente por isso. A gente tem que torcer pela Badiade. E aí eu digo para você, não é torcer sendo trouxa. Você que vai comprar uma moto da Badiade, se o concessionário lhe pedir R$1.000, dê um dedo para esse concessionário. Dê um dedo, esse dedo aqui. Você dá para o vendedor dizendo, não vou dar nenhum centavo. Me coloque na fila e eu fico na fila sem pagar nenhum centavo. Quando a moto chegar, você me chama e eu pago. Por quê? Porque esses R$1.000 que você bota na fila, você vai esperar 3, 4 meses. Bote na aplicação. Porque a concessionária vai fazer isso. Ela vai pegar os seus R$1.000 e vai botar na aplicação. Imagine 100 caboclinhos lá, dando R$1.000. A concessionária pegando esses R$1.000 de cada uma dessas 100 pessoas e botando na aplicação. Quanto dinheiro essa concessionária vai ter de rendimento em 4 meses? Você já parou para pensar? Então, isso é completamente errado. Então, você não seja trouxa. Torça pela Badiade, como eu estou torcendo. Mas não seja idiota. Então, toda vez que a concessionária ou o vendedor chegar... Ah, você vai ter que dar R$1.000 para ficar na fila. Você dá um dedo para ele e fala, não, não vou dar não. Me bote o nome aí. Bote o meu nome aí. E se ele negar, aí você vai conversar com o seu advogado. Conversa com o seu advogado que o seu advogado vai buscar uma coisa chamada Código de Defesa do Consumidor. Faz isso que você vai ver se o concessionário não bota seu nome rapidinho lá. Faz isso, entendeu? Tem uma coisa chamada Código de Defesa do Consumidor. Ninguém pode negar a venda para você. Você tem que comprar. Você quer comprar? Você compra. Se não tem a pronta entrega, você fica na fila e não dá nenhum centavo para isso. Então, vamos torcer pela Badiade. Vamos mesmo ser empático. Pensar que esse é um ano deles terem a casinha deles lá em Manaus. A montadora. Torcer para que seu Valdir batalhe. Seu Valdir, preste atenção. Preste atenção, seu Valdir. Batalha por nós, seu Valdir. Batalha por nós. Seu Valdir, seu Valdir. Batalha por nós, seu Valdir. Batalha por nós. Não aumenta o preço, não, seu Valdir. Não aumenta o preço, seu Valdir. Não aumenta o preço, seu Valdir. Deixa os 25 mil, seu Valdir. Eu tenho uma comunicação. A única forma que eu tenho para falar com o seu Valdir é assim. É com o dispositivo que ele me mandou de espião. Para quem não sabe, eu ganhei de Natal. Esse aqui da Badiade, né? Dentro do saco. Eu peguei no saco bege de seu Valdir. Esse aqui veio no saco bege. Ganhei de presente no Natal. Com nome e tudo mais. Então, esse é um dispositivo de espionagem. Que ele fica me ouvindo o dia todo. E é a única forma que eu tenho para falar com o seu Valdir. Porque ele não fala comigo. Então, seu Valdir, seu Valdir. Mantenha o preço da Badiade. Dominar 400. Dominar 200. E dominar 160. Pode contar comigo, seu Valdir. Mesmo o senhor não falando comigo. A Badiade não dando bola. Não me chamando para o biscoito. Eu também não ligo, não. Mantenha o preço, seu Valdir. Câmbio. Mantenha o preço. É nóis. Se a Badiade manter o preço, que está bom. Rapaz, vai ser do baralho. Se eles conseguirem manter esse preço no ano de 2024, vai ser do baralho, seu Valdir. Então, gente, agora é difícil, viu? Porque eles mantiveram praticamente... Aumentaram o preço mil reais só no ano de 2023, né? Gente, só mil reais eles aumentaram da Dominar 400. E foi um feito, né? Então, vamos torcer aí que seu Valdir aí fazendo o pegue, esticar e puxar. Que ele continue mantendo o preço. Briga por nós, seu Valdir. Fala lá com o bigodudo lá, o indiano, o rapaz lá do bigodão lá da Índia, o CEO. Fala com ele. Os brasileiros gostam da moto. Vocês estão aqui. A gente está de braços abertos por vocês. Se depender de mim, eu vou falar com esses caboclinhos, tudo aí do canal, né? Para a gente poder comprar a moto de vocês. Porque a moto é boa. O preço está bom. O preço de manutenção está legal. Precisa melhorar mais no atendimento dos concessionários, tá? E tem mais peças à disposição. Mas estamos juntos. Bora. Bora, seu Valdir. 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 Obrigado.